Música Alô galera do TV Top, eu sou o Max Vianes Alô aqui é o Edu E aqui é o Renan Aí galera, nós somos da FX2 Alô amigos e telespectadores, pessoal do TV Top Alô galera do TV Top, eu sou o Armandinho Alô galera, TV Top Aí galera, TV Top, tô ligado aí Bora meu filho, obrigado Eu sou o DJ Sam, o clássico, somos chapacé para o mundo inteiro desde Cuba, tu sabe, para a TV W É top mesmo, top, top, top